Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha E, meu, se vocês querem o modpack, ó, tô falando isso aí sempre, galerinha Vocês têm que bater a meta de like, mano, que se bater 20 mil likes eu vou soltar o modpack que a gente fez A gente que construiu o modpack pra fazer a série, galera, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E também, galera, vocês sabem que, ó, daqui 2 horas temos Boruto E o episódio de Boruto hoje tá tão fera, tá tão fera que vocês vão até chorar no episódio, mano Se bater, ó, 4 mil likes em 1 hora, eu solto daqui 1 hora o Boruto, mano Porque senão é daqui 2 horas, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? E também me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza, galera? Então me segue lá que é muito importante também, beleza? Bom, vamos ter mais alguns vídeos aqui na hora, então fiquem ligados aí Então ativa o sininho, se inscreve no canal e manda pra todo mundo que gosta também das séries do canal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Ah, eu já tô andando aqui há bom tempo e eu não encontro logo esse esconderijo do Orochimaru Ah, onde que essa cobra? Ela não já ainda se escondeu dessa vez Ah, ele sempre consegue fazer um esconderijo super secreto, né? Mas tá, eu preciso ir lá, eu preciso encontrar aquele Renegando Orado Que aquilo lá vai me fazer ter o maior poder do mundo Eu vou ter o Jinchurik mais forte de todos E eu vou conseguir fazer todos os meus planos Mas eu preciso voltar pra minha linha temporal rápido Daqui a pouco o Gilkey vai ter acabado aquele selamento lá E ele vai notar que eu sumi Então ele vai notar que eu fiz alguma coisa Ele já começou a notar que eu tô andando um pouco diferente E tudo mais Então eu tenho que ir muito rápido Muito rápido mesmo Ah, e é aqui? É aqui então os primeiros do Orochimaru Mas... Mas que estranho Não tem ninguém cuidando daqui de fora Não tem ninguém fazendo nada Alguma coisa tá acontecendo Alguma coisa tá acontecendo aqui Ai, meu Deus Tá, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que tomar cuidado Eu não posso dar bobeira Porque o Orochimaru é um ninja muito, muito esperto Ele... Ai, meu Deus do céu Eu tenho que tomar cuidado, tá? E agora? Pra onde que eu vou? Hum... Tem esse caminho E também tem esse caminho Hum... Ai, sério que esse cara fez um labirinto Pra chegar até o laboratório dele? Ai, deixa eu ver se eu consigo fazer isso Hum... Acho que é por aqui Será que é? Hum... Não, não é! Ai, que droga Essa cobra maldita Sempre me deixa preso Hum... Que raiva Só falta eu ficar preso agora pra sempre Não Aqui que volta, né? Aqui volta Não, não é que... Ai, meu Deus do céu Eu vou acabar ficando preso aqui pra sempre Tá, deixa eu testar Meu Deus, aqui também não é Eu tô ouvindo o barulho de alguns monstros Ai, meu Deus do céu Tá Deixa eu testar pra cá Ah... Pode ser pra cá Não, também não é Meu Deus do céu Essa cobra nojenta Ah... Ele tem que fazer um... Um labirinto pra chegar Ah... Ha, ha, ha Parece que você não foi tão inteligente Dessa vez, né? Orochimaru Agora tem que tomar cuidado com ele Se ele tiver aqui Vai ser uma grande batalha Eu não posso Batalhar contra ele Tá Aqui não tá Aqui também não Tá, eu não tô sentindo Tinha a cara dele Será que ele realmente não tá aqui? Ah... Meu Deus Por que o Sarutu tá aqui? Será que o Sarutu tá Trabalhando pra ele também? Não, 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 não Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Sarutu O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, Sarutu? Meu Deus Não é o Sarutu São as invenções dele Meu Deus do céu Não é o Sarutu Meu Deus do céu Não é o Sarutu Ai, meu Deus do céu Vou ter que lutar contra esses caras aqui agora Ai, meu Deus do céu Então o Orochimaru realmente Tá conseguindo fazer clones dele? Não é possível Não é possível E cadê aquela cobra? Será que ele não tá aqui? Será que ele deixou esses caras Cuidando Aqui? Ai, tá Eu tenho que derrotar eles Custo que custar Toma, 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 toma Vocês não vão me vencer Vocês não sabem O meu plano O meu plano gigantesco Vocês não vão me vencer Ai Isso vai ser complicado derrotar eles Eles têm a cela do Sarutu O Sarutu é um ninja muito forte Ai, eu não posso ficar ali Emboscado Ai, calma, calma, calma Ai, sério isso? Toma Meu Deus, eles são fortes realmente Eles são fortes realmente Meu Deus, eu tava batendo o cupão neles Não, 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 não Meu Deus, tem um ali em cima agora Mas por que tem tantos deles ali? Por que tem tantos deles? Não é possível Alguma coisa essa cobra mulher já tá escondendo Alguma coisa ele tá escondendo ali Morre logo Meu Deus do céu, eles são fortes Ai, eu vou ter que aumentar meu poder Vou ter que aumentar meu poder Vou ter que aumentar meu poder, querendo ou não Ai, deixa eu aumentar meu poder Agora vocês já eram Agora vocês já eram Seus Sarutus imundos Vocês não são um verdadeiro Saruto Toma, toma, toma Meu Deus, eles... Tá, tá começando a morrer aos poucos Tô começando a morrer aos poucos Beleza, 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 beleza Tá, faltam alguns ainda Calma Meu chakra tá meio que... Não tá acabando, mas Eu tenho que concentrar a chakra Que se o Orochimaru chegar aqui Eu não posso enfrentar uma batalha De cara a cara com ele Tá, eu já sei o que eu vou fazer Será? Se eu destruir isso, o Orochimaru vai saber que eu vim aqui Ai, tá, eu vou enfrentar eles mão a mão mesmo Pronto Meu Deus, morram Morram logo, meu Deus do céu Pronto, outro já foi Outro já foi Beleza Beleza, mas... Não é... É muito estranho isso Por que que ia ter uma fileira inteira De Sarutos aqui Uma fileira inteira de Sarutos aqui Se não tivesse nada aqui Deixa eu ver nessa cobra Aqui se não tem nada Será que não tem nada aqui dentro? Realmente não tem nada aqui nessa cobra Meu Deus, agora eu destruí o Orochimaru Vai saber Ai, tá Eu preciso descobrir o que que eles estavam protegendo Deixa eu ver entre as paredes Deixa eu ver entre as paredes Porque o Orochimaru é cheio desses truques, né De colocar coisa debaixo, atrás da parede Meu Deus do céu Deixa eu ir vendo, deixa eu ir vendo, deixa eu ir vendo, deixa eu ir vendo Consegui Achei que eu queria Será que eu tão... Consegui Consegui Agora O meu plano já sendo concluído Muita coisa eu vou conseguir fazer a partir de agora Agora é só eu voltar pra minha linha temporal Guardar isso E esperar Quando o Sarutu nascer Eu implantar isso nele E quando eu for o Jinchurik Ele for o meu Jinchurik A gente vai conseguir fazer tudo Que a gente quer Porque se o Rinnegan já era super forte Capaz de controlar Eu e as bestas na grande guerra mundial Esse Rinnegan dourado pode fazer coisas que a gente nem imagina Mas tá Agora eu tenho que ir lá pra Voltar pra minha linha temporal Que eu não posso deixar o Gil que saber disso Não posso deixar o Gil que saber disso Eu vou ter que esconder em algum lugar Tá Deixa eu ir pra lá logo Tá Já cheguei Já cheguei Já cheguei Agora eu vou pegar isso E vou fazer um baú Que eu tenho que deixar um baú secreto Em algum lugar eu vou ter que deixar esse baú secreto Pra ninguém nunca descobrir isso Porque se alguém um dia descobrir isso Eu tô totalmente ferrado Mas tá Deixa eu voltar Ninguém pode saber que eu fiz isso Espero que o Gil que não tenha voltado ainda Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que ele ainda não voltou Acho que ele ainda não voltou Rápido, 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 rápido Beleza Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui dentro Parece que nada mudou aqui Nada mudou Nada mudou Nada mudou Deixa eu ver se aquele Cala idiota daquela Aquela Aquela Tá ali, tá ali, tá ali Ele não pode me ver Deixa eu disfarçar meu chakra Agora tá Agora eu preciso achar algum lugar Que seja muito escondido Que ninguém nunca vai procurar Algum lugar onde o Gil que nunca vai procurar E parece que O Gil que não voltou ainda E parece que ele levou o outro Então quer dizer que ele já voltou aqui Então quer dizer que ele não sabe que eu tô Ele sabe que eu não tô aqui Ai, eu preciso dar um jeito Um jeito de esconder isso Tá, tá Vou vir aqui pra trás Aqui, ó Aqui pode ser um bom lugar Aqui Aqui Aqui, vamos fazer As coisas Que meu pai me ensinou Sobre construir coisas Aqui Beleza Ai, esse lugar aqui É meio suspeito Ah, deixa eu olhar Pra aqui pra baixo Pode ser aqui Pode ser aqui Pode ser aqui Pode ser aqui Agora vou guardar aqui E vou guardar isso daqui Aqui Ninguém nunca vai saber de nada Agora é só esperar o Saruto nascer E quando ele nascer Eu vou colocar esse negão dourado nele E tudo que eu quiser Eu vou conseguir conquistar Tá Agora eu tenho que fingir que nada aconteceu Como se eu estivesse chegando Numa boa Giyuki Cheguei Giyuki